Pessoal, estamos aqui em Maitá, pessoalmente, nesse momento de desafio da Covid, junto com o prefeito Dedei Lobo, sua esposa Arnaldina, toda a sua equipe de governo, para anunciar recursos importantes, cerca de um milhão e meio na área de saúde, principalmente na área de custeio de saúde, e um programa específico de saúde dental e oftalmológica, também quadras cobertas, programa Brasil em Campo, escola, e também parte de recurso para MDS, que é melhorias sanitárias, totalizando o valor de 10 milhões de reais. Tenho certeza que nesse começo de governo e nesse ano complicado e desafiador, são recursos importantes para melhorar a vida da população de Maitá. Muito obrigado.